E como a ansiedade é muito grande, já estamos emendando o mesmo ponto aqui que paramos no chute. Já vai comer, já vai continuar, porque eu não faço ideia o quanto eu estou na enfermaria. Então, não vou me enrolar. Vamos logo começar esse Patflix. É isso, meus queridos. 17º episódio. Chutaria eu que estamos rumo ao fim do jogo. Depois daquele último episódio tem... Aliás, se você... Né? Playlist sempre na descrição. Se você perdeu algum episódio, vai lá e assiste. Não deixe de assistir. E vamos entender o que está acontecendo. Eu estou extremamente aflito. Extremamente aflito. Porque o pessoal do acampamento descolou, o que está rolando. As coisas estão muito bonitinhas. Está na hora do bagulho ficar uma loucura. Vai, vai. Ai, cacete. Capitão? O doutor Jimenez foi assassinado. O quê? E o filho da puta? Jesus Cristo. Abriu a garganta dele daqui até aqui. Cadê o Taylor? O Taylor viu alguma coisa? As drogas do acampamento sumiram. A culpa é minha. Eu coloquei ele na enfermaria. Não, não, não. O que eu estou falando é que o Taylor é drogado. Você sabia? Não importa. Mais. Mano. Não é possível isso, velho. Mano. Nossa, agora eu quero até ouvir o discurso. Eu quero ouvir o discurso do general. Eu sempre pulo esse discurso, mas dessa vez eu vou escutar. Porque... Mano. Que fita. Enquanto o sol se põe nesta ilha, também é o ocaso da vida de um grande homem. O capitão Arturo Jimenez. O doutor, para vários de vocês, se foi. Tirado de nós na véspera de nossa grande vitória. O capitão Jimenez foi assassinado, retalhado. Sua vida arrancada dele. Seu sangue ainda banha a tenda onde ele trabalhou por horas e horas. Cuidando dos doentes, dos feridos e machucados. A maior tragédia não é o fato de um bom homem ter perdido a vida. Embora eu o sinta muitíssimo. A maior tragédia é que ele não pode ser substituído. O doutor Jimenez era o único médico treinado em nosso meio. Talvez em todo o mundo. Meus olhos se abriram. Agora eu vejo o grande erro que cometemos. Nós enchemos nossa arca de livros e sementes e discos. Publicações médicas, livros médicos e enciclopédias temos de sobra. Mas quem agora, quando esta guerra terrível terminar, nos ensinará a usá-los? Publicações podem ser substituídas. Livros e enciclopédias podem ser substituídos. O doutor Jimenez, nosso único médico, é insubstituível. Agora sofrerei meu luto sacerdão. Sugiro que façam o mesmo. Companhia dispensada. Caramba, eu... Pensei que... Enfim, pensei que ele fosse entregar mais, mas ele foi bem... Enfim. Caraca, velho, ok. Eu estou sem missão, a não ser aquela que a gente não consegue entregar, né? Que eu estou com problema faz tempo. Por acaso eu tenho fome. Senão vou ter que sair andando mesmo. Ah, agora vai dar, eu acho. Vou chegar aqui, não é? Aí, garoto, boa. Coronel, senhor, me apresentando. Eu vim devolver os objetos roubados. Cabo, ah sim, a trabalhadora. Ladra e assassina. Ela resistiu muito? Sim, senhor. Sim, ela resistiu. Lutou igual um bicho. Mas eu sei como lidar com isso. Você luta ao lado da justiça, Cabo. Não precisa se preocupar. São pessoas como ela. Mentirosos, ladrões, assassinos, drogados, todo tipo de criminoso que causaram esse flagelo que nos aflige. Não me causa tristeza a morte deles. Todos eles. Dispensado, Cabo. Sim, senhor. Eu vou voltar ao trabalho. Beleza. Então tá mais disponível. Agora a gente precisa ficar dando um rolê de moto até aparecer a próxima missão. Caraca, eu estou muito tenso com este momento. Até porque... Eu vou solucionar isso pra vocês. Búlger? O Búlger tá ali? Não, a missão do Búlger, velho. Isso tá com a cara de armação, velho. Eu também tô achando que isso tá com a cara de armação. Essa é a parada. Tipo, é por isso que eu tô tão tenso. Porque, tipo, assim... Quem será que matou o médico? Tipo, oficialmente, o capitão ficou puto. Com a história da Sarah... Da Sarah e do Dickon tá entendendo um caso, tá ligado? Por isso que a gente não viu como o Weaver vai reagir ainda, né? Nossa, tem tanta coisa pra acontecer. Tô com a minha moto, indo embora. Caralho, um puma. Ai, um puma. Corre. Capitão Corey, responda. Cabo St. John, chamando o capitão Corey. Aqui é o Corey. Ai, é... Tô indo atrás do Taylor. Várias patrulhas já saíram pra isso. O coronel tá furioso. É, eu imagino. O doutor era um cara legal. O capitão Jimenez era o único médico que tínhamos. Olha, o Taylor tinha mencionado sobre os seus problemas. Eu vou subir até a estação de esqui. Eu vou pra lá ver se encontro ele. Me avisa se encontrar. E Cabo, o coronel quer o Taylor vivo. Tá. Entendido. Desligo. Eu acho que estão tentando incriminar o Taylor também. Eu não sei porquê. Eu não tô botando uma fé aqui. Bom, pode... Ah, não. Não é. Não condiz. Oficialmente, não condiz. Coronel, contato. Cabo. Isso. O capitão Curry está buscando o prisioneiro nesse momento. Ele vai ter um julgamento justo amanhã. E será enforcado o entardecer. Julgamento justo? É claro. Todo homem merece um julgamento justo. E depois, um enforcamento justo. Pelo pescoço, até a morte. Ah, sim. Julgamento justo. Depois, é... Certo. Enfim. Só tava fazendo contato. Desligo. Olha aqui, pra eles terminarem a conversa deles. Eu tô achando... O Taylor até agora era muito de boa, velho. Curry chamando o Sanjão. Responda. Tenho mais um trabalho pra você. Venha até o poço do Lago Diamond. Recebido, capitão. Desligo. Bastante coisa acontecendo. Tomara que seja alto o suficiente. Buser, é o Deacon. Responda. Acampamento do Lago Lost. Tem alguém aí? Deak? Deak, é você? Quase não consigo ouvir. Tá cortando. Onde você tá? Lago Crater. Dá pra acreditar? Daí, é... Eu... Que bom ter notícias suas, irmão. Ah... Eu achei que... Que talvez você fosse voltar. Não. Buser, ainda não. É... É complicado. Olha... Eu só... Eu só queria fazer contato pra ver como... Sabe? Como estão as coisas. Bem. Bem, Dick. As coisas estão indo bem. Você não vai adivinhar quem que o velho colocou como chefe da segurança. Espera, foi você? É, pode crer. Eu acho que ele pensou, saca? Com o braço só, eu só vou arranjar a metade da encrenca. Ok. Bom, como eu disse, eu só... Só queria conversar. Pois é, foi bom falar contigo, irmão. É, igualmente. Espera, tudo isso falou tão papo? Ok. Olha o Buzzer, tá com um momento de guarda frente de águia. Daqui a pouco a gente finaliza a missão do Buzzer. A missão até que tá perto. Então não é tão ruim. A gente já tá meio que no caminho aqui pra ir lá buscar o... O Taylor. Entendeu um pouco mais o que tá acontecendo antes de pegar a próxima missão do Curry. Esta é a rádio Oregon livre. Ai, mentira. A liberdade vai te libertar. Antes da merda rolar, se você falava sobre conspiração global, a maioria das pessoas caía na gargalhada. Agora ninguém mais dá risada. Nós sabemos que atingiu o mundo todo porque vimos acontecer na Índia, na América do Sul. O que não sabíamos é que a comissão trilateral estava envolvida. Vocês conhecem os caras. Uma ONG que quer que a América do Norte, a Europa Ocidental e o Japão, abre aspas, incentivem a cooperação. Fecha aspas. É. Eles incentivaram as coisas. Sabe, eles escolheram os lugares que seriam atingidos primeiro. Mas a América foi traída. E não pensem que as Nações Unidas vão escapar da conversa, não. Eles deram um microfone para os países terroristas durante anos. Pode até ser que a ONU continue funcionando numa boa sem a gente. Nenhum dos nossos antigos amigos ganhou um lugar no Conselho de Segurança. Bem, sim. Cidion, tá aí? Sim, Weaver. Tô aqui. Me chama Didi. Olha, eu nunca te agradeci por ter me ajudado. Olha, eu só tô seguindo a ordem assim. Bom, eu vou te agradecer mesmo assim. Valeu mesmo por sair lá da merda e arriscar o pescoço por mim. Ligar esse lance de napalm que tá quase no bom. Vamos precisar das fotos que você está em frente. Tá, beleza. Sim, tá na beleza. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon. Nem fudendo que eu vou escutar mais uma transmissão da Oregon livre. Nossa, nem fudendo, velho. Tá maluco, velho. Uma vez até mais. Duas vezes seguidas de Oregon livre é demais pra qualquer conspiracionista, irmão. Tá maluco. Não para de falar, velho. O Kupi não para de falar, mano. Tem como. Mano, você tá com muito cara de emboscada, velho. Preciso olhar mais de perto. O que temos aqui? Ainda consigo. Não para de falar, velho. Preciso achar uma entrada. Ai, meu Deus. Nossa, minha mira tá balançando muito, velho. Tá ridículo isso. Eu não consigo acertar o maluco do sniper porque minha mira não para. Meu Deus. Meu Deus. Ué, e é só na sniper que minha mira não fica. Quanto engraçado. Agora pegou. Cabo St. John, responda. Tenho um trabalho pra você. Continuo. Brunel, sim, senhores. Estou a caminho imediatamente. Desliga. Estou voltando. Preciso de cobertura. Um único vencer. Estou eller ו Handsome do Cameron hear you? Um, eh. Um. 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 O que é isso? O que foi isso? O que foi isso, o cara saiu morrendo dali de dentro, coisa estranha. O que foi isso? O que foi isso? Eu não queria matar ele, ele não devia estar lá, o doutor era um cara legal, ele me ajudou mesmo. Eu não quero morrer enforcado. Eu não quero ser enforcado, eu não quero ser enforcado, eu não quero... Escuta aqui, Taylor, Taylor. Você fica se debatendo e se borra todo e aqueles merdas batendo continência rindo de você. Eles ficam rindo de você. Eu não quero que me enforque. Eu não quero que me enforque. Por favor, não deixe que me enforque. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Dica eu matou ele na seringa Que é pelo menos a impressão que ele morreu usando as drogas e não enforcam ele, né? Nossa, que merda, velho É, foi, foi, o esquema foi, foi esse, ele deu a última injeção pro maluco não ser enforcado, tipo, ele ainda meio que protegia o... O Taylor, mas o Taylor fez merda, né? Não importa o que o cara fez, não deixamos ninguém para os frenéticos Eu já vou avisando O coronel não vai ficar feliz com isso Que merda Ah, eu quero só ver o coronel vai fazer Mas mano, o Curry não falou nada ainda de mim, da, da, de mim Tudico e da Sarah Essa é a história que eu quero Eu tô mais curioso pra saber o que vai acontecer na real E então? Quando o encontramos Ele estava morto Overdose Recuperamos boa parte das drogas Não todas Como se o mundo já não tivesse corrupção e podridão suficientes Como se o mundo já não estivesse transbordando criaturas sem almas e sem cérebro Leve isso pra enfermaria E dessa vez Não coloque um merda de um drogado pra cuidar disso Sim, senhor Ai, que merda Opa Caralho, mais uma Mais uma Mais uma adesivagem pra moto Beleza Como tá aqui Tem uma missão aqui de caçador de saqueadores Tem outra ali de proteger os fracos Eu já vou pegar as duas missões Volte até a ilha o Wizard Ai, eu ainda não posso ir pro norte, né Que merda Pare com o Coronel É o que eu tô procurando Ele tá por aqui, não tá? E aí, Coronel Coronel, pediu pra falar comigo? Cabo? Sim, sim, pedi O Capitão Curry disse que você tem sido útil para lidar com os saqueadores na área Só tô cumprindo meu dever, senhor Um grupo peculiar de vagabundos foi visto descendo a rodovia 97 Evidentemente, vieram pelo desfiladeiro de Tilsen Que eu pensava ser intransponível Nossa patrulha informou que tinham cicatrizes As letras R e P entalhadas na testa Você já ouviu falar de alguma coisa desse tipo? Não, senhor Parece... parece um tipo de culto como os anarquistas Quem sabe De qualquer forma, quero que você os encontre e cuide deles Já temos muitas preocupações Não preciso de mais um culto na vizinhança Não, senhor A última coisa que queremos é mais um culto, doido Marquei a última posição conhecida deles no seu mapa dispensado Beleza Alguns Reapers sobreviveram pelo jeito, né? Bom saber disso Hum... Comandão de combustível Eu tô com... Deve ter mais, né? Beleza Passar na mecânica Aproveitar que ele tá perto Deve ter mais um Deacon, você tá aí? Opa Deacon e a Sarah Preciso falar com você Ai, eu tô aqui E... você parece animada Eu consegui um avanço Olha, tudo o que eu precisava era o sequenciador de DNA Tô pronta pra testar Deacon, tô pronta pra testar o meu soro Uau, ok O que eu posso fazer por você? Vou te contar quando você chegar aqui Desligo E aí, Dick Cabo E aí, sargento Ok Dick Cabo Até mais, cara Ahn... Sarah tá por aqui Eu poderia fazer essas missões secundárias Mas eu vou focar na missão primária Porque, né? O que você tá fazendo aqui? Isso é patiflix, Rob Direto ao ponto Tem lenga-lenga Vamos testar o soro da Sarah, velho Tá maluco Calma aí Você quer um vivo? É meio difícil fazer testes numa coisa morta Toma O que que é isso? É um tranquilizante especial Vai derrubar um deles pra poder trazer até aqui Eu tô muito perto, Deacon Pode ser o último passo Sim, senhora Deacon, responde Tava saindo pra achar uma lagartixa pra você Ótimo Tem uma específica que eu preciso, beleza? Pois sim É, espera um segundo Uma lagartixa específica Ao sul daqui, perto da estrada Ruin Tem um chalé turístico antigo Ele virou o ninho de uma colônia de crianças infectadas Lagartixas Ok Ok, então me contata quando chegar lá Desligo Uma colônia de lagartixas Agartixas Ah, meu Deus Eu preciso ver isso Ué Aê, capitão Tô numa missão pra tenente Whittaker Tô meio ocupado no momento Entendido Me procure quando estiver terminado Estamos prontos pra testar a arma do Weaver Desligo Ah, meu Deus A arma do Weaver nada mais é do que um lança-câmbio Nossa, não vai conseguir terminar antes do Weaver O que importa é acabar com os Reapers, velho Que porra de briguinha de ego é essa pra Zara, cheguei Você vai procurar uma fêmea bem jovem usando camiseta vermelha Uma dessas de criança que diz tipo Gatinha fofa, esse tipo de coisa Me surpreende que o coronel não tenha queimado esse lugar ainda Eu disse pro Matt não tocar nesse lugar Eu tava testando o sangue dos mais jovens por meses Preciso deles pro meu soro Ok Como eu vou pegar a que você quer sem matar o resto? Olhamos Só faz o que tiver que fazer, ok? Preciso da fêmea de camiseta vermelha T Sure Santos Cause Of Demories I концum Vigеб What a fêmea de camiseta vermelha Que podiam��ieren Não daqui a mim .... Tá Тоしかos Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Te peguei, sua merdinha. Jesus! Anda logo! Pronto. Vou pegar ela agora. Caralho, que coragem, né, velho? Você quer um deles vivo? Você quer um deles vivo? Você quer um deles vivo? Eu acho pouco provável. Eu acho que ele já vai me dar um TP direto agora pra Sarah. Mas será que o que ela tá procurando é tipo uma cura? Ou será que ela tá procurando um veneno? Porque pelo que eu entendi, ela tá procurando um veneno, né? Ah, puta que... Eu não acredito! Ah, capitão, ele me enjoou na moto toda. O coronel não aceita bichos de estimação na ilha. A tenente precisa de uma cobaia viva. Parece que vocês estão se dando bem. Ei... Você e a tenente Whittaker? Fazendo o meu trabalho, senhor. Mantenha o decoro, soldado. O coronel não permite intimidades entre praças e oficiais. Ah, não, não. Não dá pra aceitar essas coisas, senhor. Certo. Prossiga. Sim, senhor. E me dá o meu anel, seu merda. Ok. Aquele jeito que ela falou parecia muito que era uma espécie de veneno, né? Mas se for uma cura... Não, não é possível. Vai lá! Me ajuda! Peraí! Maravilha, tranquilizante. Pois é, mas a biologia deles é uma merda. O que quer que eu faça? Não tem como acertar a tua opção. Aqui, segura! Segura isso! Gente, que massa! Não! É isso que eu tô atrapalhando. Alá! Quanto tempo! Espera aí! Só mais de um segundo! Segura aí! Morreu. Puta merda. Eu não sei o que você colocou aí, mas... Acabou com ele rapidinho. Posta merda! Espera! Você não... Tava criando uma arma biológica? Deus do céu, você... Tava tentando curar? Eu pensei que... Tendo uma linha das células originais da Cloverdale, eu conseguiria criar anticorpos. E partir do vírus e com engenharia reversa e... Jesus! E agora todo esse trabalho, tudo o que eu tava fazendo foi por nada! É aquilo, né? Ela falou realmente que era uma arma biológica, mas na real ela tava... Levanta, sacode a poeira e tenta de novo. Você não viu o que aconteceu? Todas as células do corpo dessa criança explodiram! É por isso que não pode desistir. Por que chamou isso de criança? Faz ideia de quantas dessas eu matei? E... Em nenhum momento eu parei pra pensar... Isso aí... Já foi o filho de alguém? Olha, eu conheci uma garota. Ela falava dos frenéticos do jeito que você fala. Ela os chamava de pessoas doentes. Eu achava que ela era doida, mas ela olhava pra eles como você olha. Então você me acha doida? Não, não. Eu acho que você é a primeira pessoa lúcida que eu encontrei em dois anos. Sabe, eu ainda lembro da noite que eu te perdi. Mas eu tô começando... A perceber que não foi na noite que eu te deixei no helicóptero. Foi na outra noite. Eu e o Buzzer fomos até o campo de refugiados, onde falaram que você tava, sabe? Só que tinha frenéticos por toda parte. Os helicópteros pegando fogo, pessoas gritando, tanta gente. Então a gente lutou e venceu. E o que a gente ganhou? Corpos. Corpos por toda parte. E eu conferi cada corpo, cada rosto. Devia ter uns mil, talvez mais. E eu conferi cada um deles. Foi nessa noite que eu te perdi. E o Buzzer... Você conhece o Buzzer? Ele... Ele só ficou tentando me manter vivo nos dois anos seguintes. Mas eu tava cagando e andando. Aí eu vi um helicóptero da Nero passar voando e comecei a sentir alguma coisa. E quer saber? Que se foda! Que se foda! Porque mesmo se ela estiver viva, sabe o que eu vou fazer? Eu vou achar ela e a gente vai fugir sem olhar pra trás. Porque eu não quero fazer parte de uma milícia. Eu não quero lutar numa guerra. Eu não quero viver num acampamento. Então por que você continua aqui? Isso por você. De tudo isso, eu vi como você trabalha. Eu vi a sua dedicação. A maioria das pessoas lá fora só quer sobreviver e você tá aqui. Tentando salvar esse mundo de merda. É, tem. Não tô fazendo um trabalho muito bom. Então levanta, sacode a poeira e tenta de novo. Vamos voltar pra Cloverdale. Eles têm equipamentos melhores. Vamos investigar a pesquisa deles. Você faria isso? Me ajudaria? Sim, eu faria. E faria porque acredito nisso aqui. Não desista. Nós vamos pro norte. Isso, vamos pro norte. Dizemos que saímos em busca de suprimentos. Isso, mas não vamos voltar. Não, vamos desertar. Você sabe que se nos pegarem, vão nos enforcar. Então morreremos juntos. Senhora? Finalmente. Sim. O coronel quer falar com você. Já tô indo. Pega o que precisa, eu já volto. Ai, cacete. Obrigada. Sim, senhora. Ai, cacete. Finalmente. Finalmente, né, velho. Personalidade, mano. Tá tudo... Finalmente. Porra, também teve a gracinadinha. Ih, caralho. Coronel, senhor. Vem aqui, por favor. O... Tá entendendo? Faltava isso, né, velho? Uns... Tipo assim, ele... Beleza, eu entendi. Ele abafou a personalidade dele pra ficar aí, pra conseguir se aproximar dela, tal. Estamos prontos? Coronel, senhor. Sim, senhor. Tudo preparado e carregado. Ah... A moto já tá carregada. Eu não sei se eu entendi bem. A arma do Tenente Weaver está pronta. Estamos prontos pra testar. É isso aí. Preparado pra queimar uma horda? Oh... Algum problema, soldado? Não, senhor. Não, não, não. Ah... É isso aí. Vamos nessa. Beleza, é assim que se fala, cara. Senhores... Esse é o começo de uma nova era. Prossigam. Tudo que eu quero. Queimar uma horda. Tenente Weaver? Comigo. Sim, senhor. Ah, tô vendo a historinha. Tá muito diálogo. Aí eu tô, entendeu? Já falei muito, Felipão. Ai, meu Deus. Eu tô um pouco preocupado com o jeito que as coisas estão acontecendo. Apesar que agora vai ser legal. Eu queria muito ver se esse Nepal é um negócio que a gente vai usar também. Porque podia me deixar com esse negócio, né? E independente do fio do... Dependente do fim da história... Acho que eu falei fio porque eu li fio ali na... Dependente do fim da história... Pô, acredito que eles não vão acabar com os Freakers, né? Eu tenho uma porrada de horda pra acabar. Tá legal ter um Nepal pra acabar com eles, né? Só falando. Beleza. Acho que se a gente... Eu acho que você devia ficar aqui no alto e me deixar fazer isso sozinho. Que merda. Quer se matar? Não. E é por isso que é melhor eu ir sozinho. Olha, mesmo com os Molotovs do Weaver, não podemos encarar uma horda inteira de uma vez. Não. Então... Acho que eu vou descer lá. Chamar a atenção deles, tentar atrair alguns de cada vez e correr. Aí eu dou um jeito de encurralar os frenéticos, talvez algumas armadilhas. Aí eu explodo tudo. Olha, duas pessoas correndo lá embaixo, será um caos. Vamos acabar atraindo a horda pra cima de nós. Não, você fica aqui, fica de olho em mim. Se der merda, você desce de moto e me tira de lá. Tá, a não ser que tenha um plano melhor. Eu, não tenho. Mas na moral, com essa arma quebrada que eu tô aí, eu não preciso de nada. Beleza, beleza. Essas paradas vão ajudar. Ok, tudo que eu conseguir de bombas realmente vai ajudar. Munição, acho que eu tô bem, mas não custa pegar, não. Tô bem, molotovs. Detalhador, eu tenho oficialmente. Eu tenho, eu tenho arma, eu tenho... Não, nesse pau eu tenho tudo. Bomba de proximidade, eu posso fabricar umas. Eu tenho bomba remota e bomba de proximidade. Beleza. Não tenho airbag. Mandar um kick savezinho aqui ou nem? Nem dá. Ok. Bombas caseiras, eu preciso de mais... Eu tenho napalm e eu preciso de uns molotovs. Eu tenho granadas. Ok, tudo que eu preciso. Vambora. Vai ser muito trampo, não. Explica o plano de novo. Ah, como eu disse, eu vou achar um jeito de segurar eles. Os putos gostam de se amontoar, subir uns em cima dos outros. Se eu achar um lugar estreito, no meio dos caminhões, dos prédios... Sei lá, vai levar um tempo pra eles passarem. E quando eu conseguir me afastar um pouco deles... Você explode a porra toda. É isso aí. É só repetir algumas vezes... Adeus, Horda. Esse é o plano. Esse é o plano. Boa sorte, Sengiel. Não tem nada de sorte nisso. Beleza. Vou entrar lá. Tô te vendo. Me avisa se precisar de ajuda. Recebido. Eu vou tentar puxar eles por aquele murinho. Deixa eu ver se eu acho a Horda no final das contas. Porque é a Horda que eu não tô vendo, na real. Eles com certeza vão passar por esse cantinho. Não tem nada de fazer. É isso aí, eu soube. Vou descer aqui. Eles vão amontoar aqui. E passar por aqui. É pra cá que eu quero trazer eles. Beleza, aí eu vou. Bomba remota 1. Bomba remota 2. Aqui eu intensifico a explosão. Jogo eles por esse canto. Mais uma bombinha aqui. Beleza, é isso. Esse é o caminho. Por último vai ser essa aqui. Beleza. Tranquilo. Vambora. Tenho um plano melhor. Ok. Eu não quero essas merda Sobrando, velho Se tiver é muito Eu preciso controlar os que vêm sozinhos Porque senão eles vão disparar a bomba antes da horda Não, é isso que não pode acontecer Por aqui, rapaziada Como é que está indo, sábio? Parece que pegou o quarto deles Continua assim Tô tentando Ai, eu tenho que equipar a bomba Não precisava nem falar Sérgio, parece que você já acabou com metade deles Continua aí Já era isso Mano do céu Calma 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 Olha eu aqui Pode vir, rapaziada Vem Tá funcionando Corotov Libra funcionou Dá pra ver o fundo daqui Pode crer Tá vindo mais Caralho Sai daí Tô indo Taca fogo neles Que tal Que tal essa, hein? Carne fresca pra vocês Que tal essa, hein? Pode vir, seu filho da puta Vem, vamos Vem, vem Vem, vem Anda Tô pronto pra isso Mano, é muito, é muito bicho Ah, você não curtiu, né? Que tal essa, hein? Carne fresca pra vocês Vamos, rapaziada Tô bem aqui Tô bem aqui Tô de vista, filho da puta Beleza Não foi nada Meu amigo Essa horda Era cabulosa Essa Sara Tá aí Tenente Whittaker Aqui é o cabo Saint John Câmbio Responda Onde você se enfiou Capitão Eu acabei de tentar Contato com a Tenente Whittaker E ela não tá respondendo Não quis esperar Pra dar boa notícia? Pois é Ela vai adorar Imagina Logo você encontra com ela Não avisa o Tenente Weaver Quero dar a boa notícia Pessoalmente pra ele Ok, você merece Entendido Desligo Mano Foi difícil Mas foi legal pra cacete O cenário tinha colocado mais explosivos pra mim Talvez eu devesse ter utilizado mais os explosivos do cenário Estes tanques de combustível Essas coisas Mas Beleza Deu certo Usei tudo que eu tinha de recurso Oficialmente Não tenho mais Condições de enfrentar uma outra horda Desse ritmo O erro foi o do caminhão Se eu tivesse posicionado aquele do caminhão Embaixo Nas beiradas do caminhão Eles teriam morrido no acúmulo ali Foi meio vacilo Mas tudo bem Deu certo é o que importa Eu não tenho o sucata pra arrumar o taco Dá pra fazer alguma coisa com isso Dessa vez o taco vai pro brejo Eu não sei o que eu acho o sucata por aqui Uff Ó, eu tinha bastante explosivos Eu usei bem poucos do cenário, né? Eu usei bastante os do meu inventário Mas os do cenário eu poderia ter usado muito mais Mas de novo, deu certo É o que importa, né? Deixa eu ver se consigo abrir essa casinha aqui Deve ter que ir pra dentro Munição É bacana já Estar abastecido Recuperar todos os equipamentos Que podem produzir bombas Em especial o molotov, né? Ah, agora eu posso farmar Polistireno Que maneiro Depois, tipo, que a gente aprendeu A utilidade do bagulho Que a gente aprendeu A produzir o napalm A gente pode Fazer loot Polistireno Legal, né, velho? Interessante Os caras colocarem uma Uma parada da história, né? Uma mecânica fixa do jogo Beleza Munição cheia Explosivos e atrativos Sempre bom Nossa, isso que eu não usei Por exemplo Explosivo atrativo Que eu tenho, né? Ele é um explosivo maneiro também Vou tirar tudo o que dá Antes de ir embora Caralho, estraga o meu parceiro Finalzinho, acabou a munição Vocês viram? Matamos os malucos No revolver Só bocaço Deixa eu ver o que mais A gente tem de equipamento Daqui antes A gente ir embora Eu tô ligado Tem sucata no motor Mas a maior preguiça De abrir Os capôs de carro aí Pra pegar a sucata Vou deixar esse Esse taque é bom Mas vou deixar ele quebrar Mesmo vou construir outro Dois palitos A gente constrói outro Ali é um taquinho Razoável também Agora que o meu mili Tá alto pra cacete Então também não É como se fosse fazer Muita diferença Qual é o equipamento Tá ligado? Só finalizar o restaurante Aqui Já tá no caminho Ia ser legal também Se eu tivesse me trancado Aqui e colocado Explosivo ao redor De ser maneiro Ia ser divertido Ver a horda entrando Me levando Porque eu não ia conseguir Segurar tudo Mas ia ser pelo menos legal Foi desse tirano Mais uma azulebinha De zumbi Perdida E podemos ir embora Muito bom Muito bom Acabamos com a horda De maneira Repetacular Repetacular Ah é quatro sucatas Pro carro? Puta Isso eu não sabia não Aí dei mole Fiquei até com vontade de voltar Puta Aí ó Ah Dane-se Vambora vai Depois eu pego uns carrinhos Pra ir pela estrada Tá safe jovens Tá safe Conseguimos Você conseguiu O Weaver conseguiu Eu nunca vi isso O jeito como fica A frente deles Já teve uma horda Fungando na sua nuca A adrenalina vai lá no alto O coronel pode ter razão Talvez possamos ganhar Essa guerra Tá bom Pelo menos o Deacon Tá mantendo o personagem De ele aí no exército Até o final Porque se o plano É desertar mesmo Esses caras não podem Fazer ideia Do nosso plano Depois em off Eu recupero Toda a sucata Tá ligado? É ruim ficar sem sucata? É Mas dá pra segurar Dá pra tancar um pouquinho Foi só olhar e me avisar Está chegando em um quarto Está chegando em dois quartos Três quartos Quatro quartos O que você está falando O capitão? Eu estou aqui No meu quarto Ah Tietinho É, Menes Foi nice Foi nice Não dá pra negar Que foi nice Mas eu ainda estou Ainda estou meio emocionado E aí? Como foi? Ah, desculpe, Tenente Ah, merda Não funcionou? Desculpe, Tenente Mas perdeu o emprego É isso aí Funcionou Ah, é? Tinha que ter visto, cara Viraram um carvão Uau, cara Vamos celebrar hoje No refeitório Beleza Beleza Pelo jeito Alguém vai ser promovido E aí, cara Você vem? Eu Eu alcanço vocês Eu tenho que resolver um assunto antes Beleza, vai lá É o anel Ah, cara Transferida? Pra onde? Eu preciso entregar esses suprimentos que ela solicitou Eu entendo Tivemos Uma Vem cá, meu filho Por favor Filho da puta O que você fez com a mina, velho? O que ele fez com a mina, velho? Senhora, ordens do coronel Matt, você não pode fazer isso Não pode me trancar aqui Descansar, capitão Então o senhor disse a Noé Entre na arca, você e toda a sua família Porque você é o único justo que encontrei nesta geração Matt, do que você está falando? Sinto muito, Tenente Você não pode... Coronel, espera! Ei! Tudo bem Senhor, eu trouxe uns suprimentos que pediu Acabou no pescoço desse imbecil aí, filho Tô trabalhando num novo procedimento Veneno dessa vez Escuta Quando você pegar isso aqui tem que ser cuidadoso Senão pode morrer Entendi, eu vou te tirar daqui Sim, senhora Ah, mano Eu já ia passar... Filho Foda-se, vão passar matando todo mundo Tô aqui, capitão O coronel quer falar com você Pode encontrar com ele na sala dele Dentro da arca Sala dele? Se entrar pelo acampamento principal Passando o primeiro depósito Tenha uma passagem à esquerda Ok Ahm... Alguma ideia do que ele quer? Tinha alguma coisa a ver com a escala de trabalho Não faz ele esperar, capo Não, senhor Mencionar o seu nome para um projeto importante que vem por aí É só não pisar na bola E deve ter uma promoção no seu futuro Sim, senhor Desligo Eu que tem mesmo, sou o melhor homem em campo Bom, a parada é a seguinte Eu já tô fazendo aqui as marcações Esse mano da torre vai dar trabalho Mas matei ele Eu pego aqueles trouxas que ficam espalhados um por um E eu pego eles aqui Não posso aceitar essa insubordinação Cabo, eu estou tentando trabalhar Saia Sinto muito, senhora Ordens do coronel Tenho que ficar de olho em você Ah, tenente Sinto muito Eu só precisava Eu tenho uma pergunta sobre o seu formulário de pedido Sim, cabo Aqui diz que você precisa que eu traga Cicuta Sim Ela cresce perto de áreas úmidas na parte norte do pântano de Clemente Você deve achar por lá Pântano de Clemente, ok? Não esqueça, cabo É muito venenosa A planta mais tóxica encontrada na América do Norte Ah, ok Vou ter cuidado E o relatório dizia que tem corvos infectados na área Talvez seja bom levar alguma coisa pra queimar os ninhos Queimar os ninhos deles? Tá, beleza Ah, mais uma coisa Ah, o outro projeto que eu tô trabalhando Logo eu vou ter mais informações pra você Obrigada, cabo Desligo Cabo desligo Eu tenho duas missões dentro da caverna agora Vou precisar de munição de escopeta Vou queimar o ninho deles Vou precisar de molotovs Deixa eu chegar na minha moto aqui Rapidamente E aí? Como é que você tá? E Meus senhores Sei que tá maneiro Sei que tá legal Sei que tá bacana Mas esse é oficialmente o fim Do episódio Dezessete Do nosso Patflix Se você quer assistir o 18 Link no topo da descrição Com a playlist Você pode assistir todos em sequência E não perder nada Com essa história muito louca Muito obrigado por ter assistido Não esquece de deixar o seu like Compartilhar É nóis Tamo junto Até a próxima E tchau 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 Tchau